Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo porque ele começou, depois me diz Qual dos meus vídeos ele te mandou, também treinei pra ser o melhor Mas só com uma escala universal, escalou Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip hop, hip hop Aí, satisfação, satisfação, imediato tá na casa Cê tá ligado, fristale é muito bom, originalizado Cê tá ligado, cê não é meu aliado Então calma, calma, segura a sua alma Se não cê tá ligado, segura a sua jaula Aí monstrão, cê não entende do improviso Cê tá ligado, eu sou b-boy do piso liso Aí, os anos 90, cê tá ligado, eu gaguejo Mas você não representa, infelizmente Aí, o bagulho é na moral Mas você já tá na camiseta, tá escrito no moral Porque cê não tem É foda mesmo, conhecimento é foda Mas infelizmente eu vou mais além Demorou aí Imediato tá na casa Na moral, só que cê tá pulando aqui na minha bala Imediato tá na house Aê, qualquer fita é bem assim Tranquilidade agora em minha senhora Que é do perp de green Na moral, cê falado imediato Demorou Agora nessa rima, agora sem caô Como falei que tá na bala Essa aqui é a esperança Só que hoje em dia não é mais fácil tirar doce de criança Pegou a visão, é bem assim Cê fica debochando Mas cê sabe que o Iori é o terrorzinho Sinceramente agora é a trajetória Batalha desde 2007 E eu já fiz mais que isso estoura Desculpa jogar na sua cara É isso mesmo É isso rapaziada Ford de rimas Quem gostou da rima do fubá faz muito barulho Quem gostou da rimas do Iori faz muito barulho Por vocês jurados 3, 2, 1 Iori faz Tudo que vai Volta Você falou que cê é do piso liso Então já era Só que o piso da minha quebrada é logo feito de terra Essa é a nossa diferença Sinceramente hoje eu tô batalhando Então pede licença Até porque eu falei que pulou na bala Mas não falo de droga Agora você exala Porque agora sabe improvisado Tipo a hora da aventura Usa um lance e fica com o pé gelado Pegou a visão É bem assim e tranquilinho Cê sabe que agora mano Eu vou causar teu filho E você não arruma nada Pode pá Sinceramente na batalha Hoje eu vou me expressar Sua minha camiseta Eu me expresso Daqui a pouco eu vou vir com ela Venço pra ter uma conversa a verso Nossa Eu faço um vice-verso Chama ele E mata ele Chama no beat Que é daquele Cê vê que eu encaixo Tipo pra igual Mas aí na batalha comigo É tipo um flow de parafal E cê não aguenta Cê tá ligado Tipo de ponto cinquenta Me chame de Rambo Você não aguentou Infelizmente se fosse de kickflip Fua chegasse no flip É de rock'n'roll Cusão Chega até comigo Cê não entende mesmo Eu sou do piso liso Mas aí na moral Eu só é pra chegar Chega até no piso liso Eu te quebro suas pernas Cusão Que o bagulho não se esqueça Ae na moral Originalidade mano Cê não vai me ganhar Porque cê não é de verdade Terceiro 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 A moral de grito Quê Sangue Que o que? Para, mano Sim, pai Mão de som Mão de som Mão de som Mão de som E olha Começa A fupa Termina Em geral Na vibe Wow 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 Quero vem matar ele Hey Quero vem matar ele Hey Quero vem matar ele Hey 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 Vamos Pode pá Pode pá Pode pá Poder Feito Fala Que você é o b-bot Tipo agora girando a cabeça Mas sabe que cê é vacilão Só que agora é beat de trap E eu tô rimando Bocha cabeça ladrão Hey Essa você não arrumou Sabe que agora o Yuri derrotou o você Porque agora cê não sabe trap Bom rap não faz nem o seu RAP Ah Não faço RAP Mas você não tem o flow Tá ligado que o moleque aqui desde 2007 Sempre representou Ah Na moral Você não é diferente Fubá é muito foda Se fosse de inglês Domininha os quatro elemente 2017 ele me representou, só que agora você me conheceu Aí você me conheceu em 2017 e sabe quem manda é eu Ei, sabe que agora é assim, sabe nem a nada porque É, baba ovo, agora eu te bato e a ganha te volta e saquei o devolvo Devolvo, tá ligado, você não ganha e já era, tá ligado Pode convocar o Goku ou até a porra da sete esfera, cuzão Pode chegar, não é decorada, mas infelizmente você não vai ganhar Porque você não representa nem sua quebrada Quer falar até do Goku, só que você não encaixa no beat Quer falar que você é Dragon Ball Z, MC de PC, você é só Dragon City Ei, agora mano, agora sabe que você é moleque É Dragon City, Guarulhu City, isso aqui é a cidade do trap Dragon City, tá ligado, você não bola nem uma vela Não é Dragon Ball Z, tá ligado que não é Dragon Ball Z É Ziocafela, cuzão Ah, você não entende a referência, meu aliado O bagulho é Ziocafela, tá ligado que é barraco blindado, cuzão Sente a pagada Puta, não sabe nem contar o seu verso Sabe que agora, mano, eu vou ir, mano Sabe que agora me expresso Quer falar até do Dragon Ball Z, por isso que eu encaixo no beat É onde que eu tiro o Goku da arena, por isso que no rap eu sempre faço hit Ah, faz hit, faz hit, mas com os 16 eu fiz você desistir Tá ligado, faz hit, mas na moral, mas é você que não vai ganhar aqui, cuzão Tá ligado, o bagulho é foda, é caro coroa Eu ganho, você perde no barco, vai morrer afogado, vai morrer na proa É isso, barulhos pra quem gostou desse round Corde de rimas, quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem gostou da rima do fubá faz muito barulho Iori por vocês, jurados 3, 2, 1, Iori próximo